Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, acontecerá amanhã, sábado, no ESF Bela Vista, uma campanha de prevenção do colo do útero e, claro, muita novidade, tudo ligado à saúde da mulher. Nós vamos falar a respeito deste evento que acontecerá para toda a comunidade, não apenas para a comunidade do Bela Vista, com a enfermeira Tatiane França. Tatiane, amanhã é um evento ligado todo à mulher, é em comemoração a 8 de março, ao mês das mulheres, e é ligado à saúde da mulher também. Isso, a gente resolveu fazer no dia 18, num sábado, voltado todo ao cuidado da saúde da mulher, em comemoração dia 8 de março. Todos os anos a gente faz essa campanha, já é o terceiro ano e ela tem sido bem recebida por todas as mulheres da população. E o propósito do sábado é a gente tentar atingir aquelas mulheres que trabalham fora, que não tem como vir durante a semana. Então, por isso que a gente vai manter a unidade aberta das 8 da manhã às 17 horas, para aquelas que saírem após o meio-dia terem oportunidade de vir também. Então, a gente vai estar coletando o exame nesse dia, com o propósito de prevenção mesmo do câncer de colo de útero, e detectar possíveis vaginoses, DSTs também, já encaminhar para tratamento e fazer as orientações certas das mulheres nesse dia. Agora, ainda existem, a gente sabe que esse câncer é um dos que mais matam, agora a gente sabe que ainda existem mulheres que ainda correm, não fazem esse preventivo, e é muito importante a prevenção. Sim, muita coisa muda de um ano para o outro, por isso que o exame é recomendado anualmente. Hoje, o câncer de colo de útero é o terceiro em incidência nas mulheres, e o segundo que mais mata. Ele perde somente para a incidência só para o câncer de colo retal e para o câncer de mama. E números de mortes só perde para o câncer de mama. Então, a prevenção é sempre o melhor remédio. O propósito do exame é se prevenir, que detectando qualquer alteração no início, já é encaminhada ao tratamento. Além do preventivo, a gente sabe que vocês farão muitas outras coisas, ações aqui neste dia. O que acontecerá, o que a mulher vindo aqui receberá de tratamento? Sim, no sábado a gente vai iniciar às 8 horas da manhã com o café da manhã, para todas as mulheres que estiverem presente. Às 9 horas nós temos uma palestra com a nutricionista, né? E as mulheres que fizerem o preventivo no dia vão ganhar um cupom para concorrer a brindes, que a gente vai sortear para essas mulheres depois. E a gente vai ter uma sala também com sessão de cuidados da pele, maquiagem, limpeza de pele, vai ser um dia bem bacana. Quem puder vir, está convidado até às 17 horas na unidade. Atendimento a todas, não tem quantidade de atendimento. Todo mundo que vier será atendido até às 17 horas. Isso, a gente coloca até às 17 para estipular um horário, mas se tiver gente aqui, a gente faz independente da hora. E é as mulheres de toda a cidade, independente de bairro, de onde residir, qualquer local da cidade está convidada a vir, é só trazer o RG e o cartão do SUS. Quem não tiver o cartão do SUS, a gente já confecciona na hora também.